O Partido Novo suspendeu a filiação do fundador da legenda, João Amoedo, após declaração de voto em Lula. A determinação da sigla foi anunciada hoje. Sem maiores detalhes, o partido informou que a suspensão se deve a possíveis violações ao seu estatuto. João Amoedo é alvo de um processo na Comissão de Ética Partidária do Novo. A apuração interna foi aberta depois que o fundador da legenda ter declarado voto em Lula no segundo turno da disputa presidencial. Logo após o primeiro turno, o partido se posicionou contra o PT e o que eles chamaram de lulismo. Apesar de não declarar apoio oficial a Jair Bolsonaro, a legenda liberou seus filiados a votarem de acordo com a sua consciência. Em um documento divulgado neste mês, dirigentes e membros do Partido Novo, como o presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, já tinham pedido a desfiliação de João Amoedo. Também assinaram o texto o ex-candidato à presidência, Luiz Felipe Dávila, e o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, que declarou o voto em Bolsonaro e inclusive participa intensamente da campanha do presidente da República. João Amoedo foi um dos fundadores do partido e foi um dos responsáveis em bancar todas as despesas de criação da legenda. Agora ele está deixando o partido. O Amoedo ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, inclusive na época do Lula, que os bancos faturaram muito. Talvez tenha sido isso que ele tenha pensado para se reconectar com o Lula de alguma forma. O Partido Novo, só você ler o estatuto dele e você percebe que eles defendem o livre mercado. Então parece mesmo um consenso muito óbvio, alguém que defende o livre mercado votar em alguém que defende ditadores, que defende a intervenção do Estado na economia e essas coisas que o PT defende. É só você ler o estatuto do partido, conversar com algum filiado deles para entender isso. Agora é interessante a história porque a criatura se voltou contra o criador. O Partido Novo tem uma mini crise lá interna com tudo isso e você vê que isso impactou nas eleições. Vamos falar aqui do Paraná, por exemplo, Camila. O Partido Novo não fez nenhum deputado na Assembleia, tinha expectativa de fazer, mas essa dificuldade de se posicionar, de ter o fundador dizendo uma coisa e os filiados dizendo outra, pode ter prejudicado inclusive a legenda nas eleições. O Partido Novo, por exemplo, foi muito bem nas eleições de vereador aqui em Curitiba, mas não foi nada bem nas eleições de deputado aqui no Paraná. Então a legenda parece meio perdida, vai ter que reencontrar o caminho. O novo, parece aquela laranja que caiu do caminhão, viu Camila? Agora tem que ver se a laranja vai explodir ou se a laranja vai se reabilitar. É mais um caso, né, Marque? A gente viu muitos dos partidos tradicionais se desintegrarem, podemos dizer assim, nesses últimos anos, em especial agora com o resultado das eleições de 2022. O Novo é um partido que é consideravelmente novo e, como você disse, ele está realmente com uma crise interna. E a gente percebe isso inclusive pela demora nessa resposta oficial do partido, porque esse anúncio do Amoedo, do voto em Lula, segundo ele, a inauguração, a primeira vez que ele votaria no ex-presidente Lula, aconteceu no dia 15. Então há quase duas semanas, eu vou até relembrar o que foi que ele disse na época. Ele disse, Marque, que ele votaria então no 13 pela primeira vez na sua história, porque o Jair Bolsonaro, ele é contra a reeleição de Jair Bolsonaro, que debochou das vítimas na pandemia, enquanto milhares de famílias choravam a perda de seus entes queridos. E ele ainda falou sobre limitar danos adicionais, que se preocupa com eleições regulares, reeleição limitada, instituições minimamente independentes, imprensa livre e segurança para expor as suas ideias, no caso as ideias dele. E aí na época, alguns jornalistas que o entrevistaram questionaram ele sobre se o partido estaria de acordo com isso, considerando que ele é um dos fundadores do Partido Novo, que tem como base, como você bem explicou, o liberalismo econômico. E aí ele disse que era possível sim que o partido se colocasse contra essa decisão, mas que isso não seria coerente, uma vez que um dos princípios do Novo é a liberdade de expressão e que não houve críticas aos que declararam voto e apoio ao candidato Jair Bolsonaro após o término do primeiro turno das eleições. O fato é que ele, que é um dos fundadores, como você disse, colocou muito dinheiro inclusive na formação desse partido, já aparentemente não estava ali muito bem relacionado com a cúpula do partido, uma vez que não foi o escolhido para concorrer às eleições de 2022. Ele foi o candidato em 2018, mas perdeu essa disputa interna para o Dávila, que foi o candidato dessa vez. E aí ele se posiciona com uma ideia contrária do partido, sustentando que, como há essa defesa da liberdade inclusive de expressão, ele não seria penalizado por isso, mas o que a gente viu foi o exato oposto. Então é mais um escândalo, digamos assim, um sinal aí para a população de que esse é mais um dos partidos que acaba se desintegrando nesse último turno aí, nessa última eleição. É, a minha impressão é que o Novo está certo, porque ele levou zero pessoas com ele. Não vi um grande movimento de defesa do Amoedo, a não ser os petistas, né? Parece que ele se conectou aos petistas. Quero saber como é que ele vai contribuir com o país quando, se o Lula for eleito, né? Supostamente eleito no domingo, quem vencer as eleições, o Lula pode se eleger. Quero ver como é que o Amoedo vai contribuir em um possível governo Lula. Vamos ver como é que isso vai terminar lá na frente, mas me parece que essa lição do partido é sem volta. Não vejo ninguém o defendendo e nem ele fazendo questão também de retornar à partida, até porque não tem clima nenhum, né?